Parece que não são só as bestas sagradas que ganharam uma fusão para completar o time. Os deuses egípcios também ganharam uma versão fusão. Brincadeiras à parte, continua no vídeo se você quer descobrir o que eu estou falando sobre um deus egípcio fusão. Olá, meus queridos! Eu sou o Avalon, das páginas da Avalon Geek Yu-Gi-Oh! Universe, e se você está nesse vídeo, é porque a gente tem novidade de OCG para conversar. Então fica nesse vídeo, mas antes de entrarmos no assunto, curta, compartilhe e se inscreva no canal. O canal está crescendo e eu sou muito grato pela ajuda de todos vocês. Então vamos lá! Não é novidade para a maioria das pessoas, ou pelo menos não deveria ser, que quando a gente vai se aproximando aí do dia 10 de cada mês, mais ou menos, a Konami começa a liberar algumas novidades, né? Então todo mês a gente tem algumas cartas anunciadas que vão ser lançadas lá no OCG e que com grande chance vão vir aqui para a gente no TCG, né? Às vezes com uma certa demora. Mas hoje eu vim conversar com vocês porque eu estou muito empolgado com as cartas que foram anunciadas. Mês passado, a Konami divulgou a arte do pacote que seria o Duelist Pack, Duelists of Gloom. E eis a surpresa que eles resolveram manter cartas do anime, ou pelo menos personagens do anime, para dar suporte. E eu achei incrível, porque uma das cartas que eles revelaram, e foi uma das cartas em que eu sempre sonhei em ver no card game, mas eu achava que nunca ia ver, foi o Egyptian God Slime. O Egyptian God Slime, ou Deus Egípcio Geleia, ou Lodo, me desculpem pelos nomes que eu usar, porque às vezes a tradução do mangá pela JBC não bate com a dublagem feita no Brasil. O Egyptian God Slime é uma carta que foi usada pelo Merrick, quando ele está enfrentando o Yugi na Cidade das Batalhas, no final da Cidade das Batalhas. Ele é usado no episódio 140, quando o Merrick resolve fundir o monstro criado pela armadilha Metal Reflect Slime com o Revival Jan. Ele usa isso junto com aquela armadilha Jan Defender, para criar uma barreira intransponível, porque essa fusão tem a habilidade do Revival Jan de se reconstruir, então depois que ele é destruído em batalha no anime, ele retorna, ele não é destruído na verdade, junto com a habilidade da armadilha, que faz com que ele se torne o único alvo possível. E isso ficou muito claro nessa carta, porque o efeito dela ficou incrível. É um monstro fusão, preservando a característica do monstro do anime, e ele tem como materiais um monstro Aqua, que é justamente o tipo do Revival Jan, e um monstro do atributo água de nível 10. Então, é claramente uma referência à fusão desses dois monstros. Essa carta deve ser invocada por fusão, ou invocada especialmente usando um monstro do tipo Aqua, de nível 10 com 0 de ataque. Nesse caso, você não vai usar a polimerização. É só usar aquele monstro que está no seu campo, para invocar essa fusão mesmo. E os efeitos são, esta carta pode ser tratada como 3 sacrifícios, para uma invocação de sacrifício, ou 3 tributos, como vocês preferirem usar. Então, é uma referência, sem dúvida nenhuma, para a invocação de um deus egípcio, que precisa de 3 sacrifícios. E o segundo efeito, que é o que faz mais memória ainda ao anime. Esta carta não pode ser destruída por batalha, e o seu oponente não pode selecionar outras cartas com efeitos ou ataque. Então, a gente tem aqui claramente um monstro que não vai ser destruído por batalha, que não permite que os outros monstros sejam alvo, não só de ataque, como de efeito também. Então, está bem melhor do que o efeito do anime. Além dele não precisar da Jeanne Defender, ele já tem o efeito da armadilha incluído no próprio efeito dele. E a arte dessa carta, acho que ninguém tem dúvida, é o obelisco, numa forma gelatinosa de metal líquido, justamente porque, quando ele é invocado, e esse monstro invocado pela armadilha, pela Metal Reflect Slime, ele assume a forma do monstro do adversário, com 3 quartos do poder de ataque, como defesa. O monstro que o Yugi tinha no campo, naquele momento do anime, era o obelisco, então, monstro criado pela armadilha, assumiu a forma de um obelisco gelatinoso, com 3 mil pontos de defesa. E aqui na carta, a gente tem essa arte maravilhosa, com um monstro que não só tem 3 mil pontos de defesa, como também tem 3 mil pontos de ataque, o que faz com que ele possa ser ofensivo, coisa que no anime não ocorreu. É claro que no anime, ele não foi usado como sacrifício, para invocar nenhum deus egípcio, pelo contrário, ele foi usado para usar o efeito do obelisco, porque ele foi considerado só como 2 monstros, que era uma fusão de 2 monstros, mas, aqui eles quiseram, nesse primeiro efeito, para servir como 3 sacrifícios, justamente, possibilitar a invocação do Ra. E vocês vão entender isso, porque esse pacote no Coalivence, do Elist Pack, está focado muito na invocação, e nas estratégias, de acordo com o monstro as dele, que era justamente o dragão ao lado de Ra. E aí, como eu disse, essa carta foi revelada no mês passado, e este mês, hoje, para ser mais exato, a gente teve as outras cartas, que vão vir nesse pacote, relacionados ao Merrick. Então, elas são o Reactor Slime, que é um monstro de nível 4, tributo água, e tipo aqua, é um monstro de efeito, com 500 pontos de ataque e defesa, e que preenche o requisito da fusão, então, a gente não precisa ficar se escorando tanto no Revival Jan, e ele tem o seguinte efeito, durante a fase principal, você pode invocar especialmente, dois Slime Tokens, então, isso faz referência àquela carta mágica, que invoca os Tokens, mas quando você usa esse efeito, do Reactor Slime, para invocar esses Tokens, você não pode invocar monstros, normal ou especialmente, para o resto do turno, exceto monstros do tipo Besta Divina, ou seja, os Deuses Egípcios. Ele tem um outro efeito, que durante a fase de batalha, e é um efeito rápido, você pode sacrificar essa carta, e colocar uma Metal Reflect Slime, setada no campo, definida para baixo, e isso pode ser feito, com a carta diretamente, da mão, do deck, ou do cemitério, para a zona de mágica e armadilha, e ela vai poder ser ativada, no mesmo turno, em que você colocar, ela é invertida, no seu campo. Ou seja, essa carta grita, use o Metal Reflect Slime, crie monstros, para serem usados, como sacrifício no campo, é tudo que a gente precisa, para usar tanto a fusão, quanto para trazer, um Deus Egípcio. Sem contar que os Tokens, que ele deixa em campo, também são do tipo Aqua, então eles também, podem ser utilizados, na fusão. Embora não tenha muito sentido, você usar eles, para fusão, sendo que, a própria armadilha, que ele vai setar em campo, já cumpre o requisito, para invocar o Egyptian God Slime, especialmente. Outro monstro Slime, que foi revelado, foi o Guardian Slime. É um monstro de nível 10, atributo Água, também é tipo Aqua, e tem zero de ataque, e zero de defesa. Ou seja, também preenche os requisitos, no lugar da armadilha, Metal Reflect Slime. E ele tem o seguinte efeito, se você receber um dano de batalha, ou por efeito, você pode invocar essa carta, especialmente da sua mão. E durante o cálculo do dano, se essa carta batalha, com o monstro do oponente, você pode fazer com que essa carta ganhe defesa, igual o ataque do monstro oponente. Se ela tiver em posição de defesa, ela vai ganhar defesa, igual o ataque do monstro, e não vai ser destruída. Isso porque é a regrinha básica de Yu-Gi-Oh, quando você ataca um monstro em defesa, que tem a mesma quantidade de defesa, que o ataque do monstro, que está atacando, ele não é destruído, e ninguém toma dano. Além disso, ela tem outro efeito. Se o Guardian Slime, for enviado da mão, ou do campo, para o cemitério, você pode adicionar, diretamente do seu deck, uma carta mágica ou armadilha, que liste especificamente, o dragão alado de Ra no efeito. E você só pode usar, cada efeito do Guardian Slime, uma vez por turno. Então, não vamos abusar. Eu já gostava muito do tema Slime, embora a gente quase não tivesse cartas, e a maioria, nem tivesse, nenhum tipo de sinergia, mas essas com certeza tem. A primeira, que é o Reactor Slime, tem aquela arte, parece ser metal líquido, fundido com a máquina, que cria os tokens, então ele tem um pedaço meio mecânico, meio líquido, gelatinoso, e com um núcleo, parece fervendo. E esta outra, o Guardian Slime, tem uma armadura, um adorno dourado, com uma joia, tem uma cabeça que lembra, a de um cão, e tem uma coloração mais escura, acho que é uma das mais escuras, de todas as Slimes. Fora isso, a gente teve cartas ótimas, para dar suporte, para o Dragão Alado de Ra. Então, para quem sabe, o Dragão Alado de Ra, embora no anime, e no mangá, seja o mais poderoso, dos deuses egípcios, ele foi muito nerfado, no jogo, ao ponto de se tornar, o pior dos três, no card game. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo, explicando, sobre as cartas, que foram anunciadas, em conjunto, com as cartas Slime, que vão fazer parte, do suporte para o Merck, e que são voltadas, única e exclusivamente, para o Dragão Alado de Ra. Mas, eu vou deixar isso para um outro vídeo, porque para ficar melhor, vocês precisam entender, o porquê de a gente precisar, de tanta carta, para dar suporte, para o Dragão Alado de Ra. Ele foi muito nerfado, no card game, e eu acho que vale a pena, um vídeo sobre isso. Então, só para encerrar esse vídeo, eu vou listar para vocês, algumas das cartas Slime, que talvez, na tradução, para o card game, aqui no TCG, tenha ficado um pouco diferente. Elas são, o Change Slime, que é um monstro aqua, normal, de nível 1. Humanoid Slime, que foi usada, no anime. A Slime Toad, que, para quem lembra, também era conhecida, como Frog Slime, e causou, muito alvoroço, no card game, um tempo atrás, com uns combos, malucos, e aí, eles resolveram, adaptar o nome, para o correto, que era Slime Toad, é o TCG, que fez essa, mudança, equivocada, a mágica, o Reflect Slime, que é um monstro, Gemini, o Revival Jam, que foi usado no anime, e que o nome, no CG, é Revival Slime, a armadilha, Metal Reflect Slime, a armadilha, Jam Defender, que faz referência, específica, ao Revival Jam, o Humanoid, Warren Drake, que é uma fusão, do Warren Drake, um monstro normal, com o Humanoid Slime, também foi usada, no anime, e a carta mágica, que faz a invocação, dos Slime Tokens, que é a Jam Braiding Machine, que é justamente, referência, para esse novo, Reactor Slime, a gente não sabe, como vai ficar ainda, para o TCG, se eles vão traduzir, como Slime, ou como Jam, ou seja lá, o que for, mas eu espero muito, que eles deixem como Slime, e de repente, tem chance, de a gente ter aí, uma errata nos nomes, para que todos eles, fiquem Slime, eu ia gostar bastante, para que deixasse, uma coisa mais padronizada, e a título de curiosidade, para vocês, além do Merrick, e do Strings, que foi controlado, pelo Merrick, no anime, de Duel Monsters, a gente tem também, um personagem, no GX, que é o Mad Dog, que usava um deck, Slime Virus, ele tinha alguns, monstros Slime, que nunca foram lançados, no TCG, e nem no OCG, e que talvez, possam vir, para o card game, real agora, que parece, que a gente está entrando, em uma onda, de monstros Slime, feitos desses monstros, não tinham muito a ver, com essa estratégia, de defesa, de não ser, destruído em batalha, mas, a gente nunca sabe, o que eles podem fazer, para o card game, curta, compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal, e deixa aí, a sua opinião, você gostou, dessas cartas, você espera, mais suportes, para Slime, e ainda tem, uma carta do Merrick, para ser revelada, então, pode ser, tanto uma carta, para o dragão, alado de Rá, quanto uma carta, para os Slime, e ainda tem,